É igual a batata, batata de airfryer. O pessoal fala, vou comprar batata e vou fritar sem óleo, brother. A batata que já vem pronta, aquela congelada. Tem gordura pra caralho. Aquilo já foi frita na indústria, brother. O processo a gente chama de embranquecimento, porque aí vai na indústria, numa fritadeira industrial, frita a batata e logo depois bota num freezer a menos 150 graus. Dá uma selada nela e congela. Exatamente, exatamente. É o pessoal, ah, tô usando a batata aqui, tô usando, não tô usando óleo não, brother. Já tá com óleo. É só ver o valor nutricional da batata congelada. Tá lá gordura pra caralho. É óleo, brother. Se você quer um airfryer sem óleo mesmo, compra a batata, descasca a batata, pô, dá uma pincelada no azeite e joga ali dentro. Chegou agora e... Estamos falando de batata aqui. Batata congelada. Batata congelada, airfryer. Isso é polêmico. Eu vou no banheiro também. E aí, você... Falou das acroleina também? Ih, não, falei. Deixei pra tu mesmo. Deixei pra tu pra te dar esse espacinho aí. Ok. Oi, fala. O que foi a treta? Você coloca, passa, eu já vi uma época uma galera que se preparava comendo batata de airfryer. Eu já vi também, mas não sei se era congelada. Acho que... Eu já vi congelada. Já vi um maluquinho usando o cão congelada e cagando regra já. É. Então, geralmente quando eu falo pro pessoal, eu falo assim, tá, batata, ok. Primeira coisa, tem o problema do próprio peso, né? Quando eu mando pra pessoa, eu mando em peso cozido. É que, pô, você vai fazer a batata no airfryer, ela vai desidratar pra caralho. Daí você manda a pessoa comer 100 gramas, ela joga no airfryer lá pra poder cozinhar... Vira 10. 100 vira 10, exato. Daí ele vai comer 400 gramas de batata, pô. Vai tomar no cu. Agora, vocês estavam falando, né? A batata congelada, se eu não tô enganado, quando você coloca pra fazer esse aquecimento, mesmo que seja por ar quente, ela pode formar um derivado chamado acroleína. Que o Alex não vai me ajudar a lembrar quais são os efeitos da acroleína no organismo. Mas, cara, pode levar a uma série de danos celulares. Bem graves, tanto a nível intestinal e outros tecidos. Isso é um problema porque grande parte desses alimentos que são congelados, né? Que nem eu tava falando, lasanha, batata mesmo, etc. Mesmo que você faça no aquecimento que seja por ar quente, pode levar a formação desses derivados, que são irritativos. Esperar ele voltar, que daí ele explica melhor. Porque se eu não tô enganado, a acroleína também é uma amina. É isso, né, Alex? O quê? A acroleína é uma amina também, né, cara? Ele pode levar a essa formação desses compostos secundários, que são irritativos, tanto pro intestino quanto pra outros tecidos, né? Tem também aquela... É, não é acroleína... É o nome parecido. Acrilamida? Acrilamida, isso. Que é aquela... Sabe quando você dá uma tostada no pão e faz aquela casquinha? Casquinha bonita. Por reação de Mylar, né? Exatamente. Isso. Aquilo ali também é um composto que... Isso é terrorismo, tá? É terrorismo, é terrorismo. Mas aquilo ali tem associação positiva com câncer e tudo mais, mas não é... Ah, você vai consumir aquilo uma vez e é quem é exposto a altas concentrações e não vem só no pão, no pão na chapa, né? Mas é, cara. Tu altera a estrutura química do alimento... É que eu vou pegar um estudinho legal aqui pra falar disso. Você pega a estrutura química do alimento e você altera, cara. Deus sabe o que pode acontecer, né? O que eu ia falar... Quer ver, ó? Qual que foi o... Não. Ih, cara. Espera aí que eu perdi aqui. Enquanto ele procura ali, olha, o que é mito e verdade sobre... Congelar, esquentar, fritar, assar, que muda nutriente, muda absorção, muda... O que é mito e o que é verdade sobre o que a gente normalmente ouve sobre essas coisas? Cara, é... Você congelar alimento não tem o menor problema. Eu falei de alimento congelado no supermercado, mas é o alimento congelado que tá cheio de conservante. Sim. Agora você fazer ele congelar... E congelar nenhum problema. Mesmo sendo legumes, sendo vegetal. Nenhum problema é... Só uma de... Quando for descongelar, principalmente carne, não descongela fora da geladeira, descongela dentro da geladeira. Tira do freezer com antecedência e bota pra descongelar em temperatura baixa também pra ser mais devagar. Porque aí se descongela uma carne, por exemplo, muito rapidamente, tira do congelador e bota na pia com 30 graus de temperatura ambiente pra descongelar, vai descongelar muito rápido e vai formar bolsão de água ali dentro. Aí isso muda a consistência do... Isso muda a consistência, a textura da carne e aumenta a propensão a bactérias invasoras se infiltrarem ali. Desculpa, já por... Isso é só carne vermelha? Carne vermelha, qualquer tipo de proteína. Principalmente carne. Frango também. E peixe também. Peixe ainda mais porque peixe tem mais água ainda. Mas então... Negócio de tio. Se tá no freezer, não tem vencimento. Puta. Cara... Não tem o tio. Não tem o tio e a tia que joga o bagulho no freezer. Põe congelado, tá tudo certo. Cara, vai falar que você aí de casa, não tem o tio ou uma tia Muciranga. Amanhã é um desculpa. Amanhã é um desculpa. Ah, meu, tá no freezer. Porque já tá vindo, se dá um erro. Tá congelado e tá... Cara, tem alimento que sim. Porra, vai ficar dois anos congelado ali que não vai ter problema. Mas só que é que quando tu for comer, a parada vai estar nojenta. Pode não estar, assim, em risco biológico pra você. Mas tu vai comer, vai estar uma merda. Literalmente, né? Mas, cara, fritar... Que mais é verdade? Ó, por exemplo, uma coisa que a gente escutou como mito por muito tempo. Esquentar o whey perde, né? Perde a proteína. Não podia esquentar o whey que perde as propriedades. Você não consegue absorver o peptídeo. Engraçado que... O mesmo cara que fala isso bebe ovo cru. É, exato. Mas o mais engraçado... Não é, cara. Porra, mano. Aquecimento facilita a quebra da proteína. E pra você absorver ela é mais fácil, cacete. Por isso que a gente cozinha o alimento, porra. Proteína, quando a gente olha no... A estrutura molecular de proteína tem quatro tipos. Primário, secundário, terciário e quaternário. Aí, quando a gente esquenta ou quando a gente altera a pH, é provável que mude a estrutura dele. O ovo, a gente falou isso no último episódio, o ovo é isso. O ovo cru tá na forma quaternária, só que aí você esquenta, você desnatura essa proteína e vai pra forma terciária. As nossas enzimas de absorção são mais... Os nossos transportadores, perdão, são mais eficientes pra pegar essa proteína do ovo nessa forma do que na forma cru. Entendeu? Fritura. Fritura, de qualquer forma, fritura é ruim. Por si só é ruim, mas o óleo de soja é um dos mais eficazes pra fritar, porque tem um ponto de fumaça muito alto. O óleo começa a ser problemático quando a gente tá cozinhando e ele começa a evaporar. Que ali começa a formar uns compostos cabulosos, que nem os que o Adam tava falando. O azeite preserva. Mesmo esquentando o azeite preserva, só que aí você não frita nada em azeite, né? Se for fritar, tem que ser óleo de soja. Porque o óleo de soja é muito estável, ele demora pra dar ponto de fumaça, então é uma redução de dano. Aí o pessoal fala óleo de soja, óleo de soja, óleo de canola, óleo de canola não existe. De fato, canola não existe. Mas a planta que usam pra fazer o óleo de canola é tóxica. Cousa. É tóxico. Aí vira canola porque justamente a indústria tira a substância que é tóxica. Isso. Que é o ácido etrússico, erússico? É... Erússico. Tira isso da planta, da cousa, aí vira canola. Aí o pessoal fala, não, canola nem existe na natureza. Pô, de fato, porque se a gente comesse a forma natural dela, a gente morria porque é tóxico, entendeu? É foda. A nutrição é... É canola, é canadian, algum organic oil, alguma coisa assim. É, exatamente, é uma sigla. É uma sigla. E fritar no air fryer, é melhor mesmo? É normal, cara. É igual um forno. É melhor? É porque a questão do air fryer é que é igual um forno, esquenta muito a temperatura, só que a diferença dele é que ele circula ar. Então vai ficar mais agitado ali, vai ser mais rápido, vai ser mais eficaz pra isso. Mas não tem o menor problema. É igual micro-ondas. Ah, tem micro-ondas que são radiação, sim, mas fica retido ali dentro. Micro-ondas. É. Micro-ondas, ondas, radiação. Celular. É, exato. Então, é muito, muito, né? Porque eu tava falando pra eles, o problema de fritar no air fryer, fritar em qualquer caralho, assar no micro-ondas, é desses com conservante, porque acaba levando a formação de... Ah, sim. Acroleína, acrilamida, essas coisas. Inclusive, eu achei o que eu queria mostrar aqui pra você. Saiu um estudinho aqui da USP mesmo, cara, lá do Redoxoma, mostrando o potencial protetivo, né? De beta-alanina contra a acroleína. Contra a acroleína, né? Caralho, que doideira. Pra poder diminuir danos por efeito Redox da acroleína. Ela é formada bastante em estresse oxidativo. Que doideira. Atletas de altíssimo nível formam bastante esse composto secundário e que poderia levar à destruição de certos compostos secundários. Tá, que molécula de sacrifício. A ação química da carnosina para conter o dano de um infarto. Que maluquice. Exato. Soca a beta-alanina até pela orelha agora nesse caralho. É a dosagem que usa o quê? É 3.6 gramas, né? É, mais ou menos isso. E tem algum tipo de elemento que a gente não pode congelar? Que a gente não pode congelar? Que não é sugerido, que perde propriedade ou que perde... Cara, no sentido nutricional, não sei dizer. E no sentido culinário... Também não, mas é isso. Na questão de textura e tal, o recomendado é você tirar do freezer e botar na geladeira. Interessante. Mas aí para sentido nutricional, não, cara. A vitamina C, por exemplo. A vitamina C é algo que com radiação solar, se entra raio V e temperatura baixa, eu acho que a vitamina C é dissolvida, né? É, não. Ela perde o potencial de captação de elétron dela. E aí, se você faz um suco de laranja e deixa esse suco por mó tempão dentro da geladeira, ele é provável... Ou no sol é provável que ele perca a vitamina C dele. Pô, interessante. Nutrição é maneiro, cara. Nutrição é maneiro. É. E aí, se você faz um suco de laranja e deixa esse suco de laranja.